Meus amores, bom dia, boa tarde. Eu não vou deixar vocês sem vlog hoje. Oh, meu Deus, que susto. Não vou deixar vocês sem vlog hoje, porque eu prometi que eu ia fazer um vlog. Então, vou fazer um vlog rapidinho, só porque eu prometi, porque tem uns que eu tenho que editar, mas... Deixa eu mostrar primeiro o quarto da Georgia. Aí depois eu vou explicando pra vocês, né, sobre vídeo e o que eu falei na segunda, etc. A gente fez essa cama pra Georgia ontem. Eu amei, gente, o resultado. Olha que coisa linda. E aí as madeiras do neném estão na garagem, que a gente também vai fazer pro neném a mesma caminha. E aí, aqui, essa cômoda vai pro quarto do neném. Não sei o que eu vou colocar aqui ainda, então como o quarto dela não tem nada pronto, só tem a caminha, eu vou mostrar só a cama mesmo. Estamos... Deixa eu tentar mostrar por aqui pelo espelho. Estamos com cinco meses hoje. Oi, gente! A Georgia tá aqui. Georgia! Ela que falou...